Quando eu vi é comigo e pincar ele é grá Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta Quando eu vi para ti o canadá, eu já lhe tenta E aí Vamos ver os olhos da minha vida Depois da minha vida Por que do meu amor, o meu amor, o meu amor Do meu amor Por que do meu amor, o meu amor Outro Por que do meu amor, o meu amor Parece que sou eu Eu entrei a minha vida Eu entrei com você Não conheço Por que do meu amor, o meu amor Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?